Quem vê a força com que Gilberto leva os dias sempre trabalhando, sequer imagina que há 18 anos ele passou por um transplante de rins. Durante dois anos e meio, o senhor de 56 anos aguardou na fila. E no dia 30 de março de 1997, em um domingo de Páscoa, surgiu a oportunidade de renascer. E foi o que aconteceu. Após a cirurgia, o resultado foi ainda melhor do que o esperado. Gilberto nunca mais precisou de hemodiálise e consegue levar uma vida normal. O único cuidado é com o medicamento diário, por isso o medo de ficar sem ele. Eu estou me sentindo, sei lá, de mãos atadas. O meu medo é que, de repente, eu perca o rinho. Daí eu tenho que voltar para uma máquina de hemodiálise de novo. O suporte para enfrentar dificuldades como esta, Gilberto encontra na família, principalmente na esposa, Marlene. A companheira explica que há dias estão buscando a ciclosporina junto ao Centro Especializado de Saúde, mas não obtiveram resultados positivos. A gente ligou para lá quase todos os dias. Eu liguei, hoje eu não liguei. E ontem, a última vez que eu liguei, ela me disse assim, olha, lá por segunda, terça-feira, me liga para ver. Então, a gente desliga o telefone e dá vontade de chorar. São tantas campanhas de doação de órgãos e tantas pessoas mobilizadas por esta causa que nem dá para acreditar que faltem medicamentos para aqueles que finalmente conseguem um transplante. Como é o caso do seu Gilberto, que vive muito bem graças ao remédio que toma e até trabalha diariamente como agricultor. Mas agora, esta medicação está em falta no município. Isto é o que mais entristece Dona Marlene, que é uma das fundadoras da Associação Rim Viver. A nossa luta não é só para os remédios do Gilberto. A minha luta é pelos remédios de todo paciente que precisa. Ou renal crônico ou qualquer outra doença crônica. Isso não pode acontecer. Isso é uma guerra psicológica quando a gente fica sem. Todos os dias, Gilberto precisa tomar quatro remédios. Dois pela manhã e dois à noite. Agora, ele só tem para mais dois dias e meio. Isto porque o casal conseguiu o medicamento emprestado com outro transplantado. Caso contrário, o senhor já estaria sem tomar o remédio desde o dia 8 de abril. Agora, com união, o casal acredita que em breve, Gilberto terá em suas mãos a medicação para poder voltar a levar a vida tranquilamente.